A gente veio aqui agora no caminhão de água do Japim Pra mostrar os cavalos que ele trouxe O menino ali vai mostrar Eu vou estar filmando ele pra vocês aí Inscreva-se no canal se você não é inscrito Deixe aqui no comentário quais caminhões você quer que o vaqueiro mostre os cavalos Que eles vão correr E é isso Fiquem com o vídeo aí E obrigado pelos novos inscritos Que estão sempre com a gente aí fortalecendo o canal Vamos pro vídeo Até aqui agora com o Denison Ele vai apresentar aqui os cavalos Esse aqui é qual Denison? Esse aqui é o Lapada Sheik Foi campeão na semana passada lá em Camacan Na Série Thiago Esse aqui é o puxado de canhota Esquerda e o Lapada Sheik Bora ver o próximo Aí o Lapada Sheik Campeão na semana passada Sozinho no profissional Sem racha Pronto E esse aqui Denison, esse aqui é qual? Esse aqui é a Miser J De direita a Thiago entrou com duas lá no Camacan com ela Então ele ficou lá com três vagas, não foi? Ele entrou uma com aquela e outra nega Duas vagas Esse aqui é a Miser DJ De direita Na Série Thiago Japi Cornello Aí é apresentado nesse tanto aí Pronto, aqui é a Miser DJ E também entrou com outra vaga lá No Camacan semana passada Agora a gente vai mostrar mais um aqui Esse aqui é qual? O Scalibu O que corre nele é Thiago Japi O Scalibu vive Foi muito tempo aí na sala de Junatessa, né? Muito tempo na sala de Junatessa E agora o novo vaque é Thiago Japi, né? Tá na história dele E vai apresentar nesse aí também Aí no quarto Scalibu vive Sem racha Com os outros aqui no outro caminhão Esses animais daqui A tropa de Thiago Japi E de Romário Rocha É de esteira, né? É de esteira Tá aqui o paredão Deixe seu like e seu comentário aí Qual caminhão você quer Que eu vá filmar Lembrando que eu já fui lá Em Céssio Vitória De Bruno Piaba Mostrando a irmã do Rei Big Doc Os vídeos estão aí no canal Mostra aqui Olha o Bode Fica atrás dele Quanto ao caminhão dos cavalos E a tropa Bodezinho ali O mascote Estão aí Esses são os cavalos Que Thiago Japi trouxe Mas Romário Rocha aqui Faz pro nada Vem por aqui Os bachilheiros da vaquejada Tem aqui Os arreios Nas celas Deixa eu ver Deixa eu ver Que eu vou botar aqui No De cá Deixa eu ver Esses aqui Mais de perto Esses daí é qual? Essa aqui é De esteira Os dois de esteira Pronto Pronto Não Vai só fazer O campo Pode encartar No